E salve família, salve rapaziada, mais um videozão, simbora moleque Tô gravando aqui essa introdução enquanto a gente tá aqui ó, no ponto de partida aqui Muita gente sabe aqui onde é esse lugar aqui ó, Borracharia Padre Cícero A gente tá gravando aqui uma resenha, tá ali o Felipe e o Gabriel, hoje o Gabriel vai ser de convidado Tá aqui o Fabrício aqui, do outro lado aqui ó É, tamo gravando uma resenha, esperando o Nando chegar aqui, pra gente ir pro nosso destino Vai ser uma gravação noturna, uma pescaria, uma resenha, com mais um convidado que vocês vão ver quando chegar lá A gente tá esperando o Fabiano e mais dois convidados, quer dizer E já já eu volto com vocês aí, fica aí com essa introdução, valeu! A partir de agora você vai sentar na cabeça E aí família, tamo chegando aqui agora, na pescaria, os outros meninos acabaram de chegar lá também Olha a pontezinha aqui de pau, que a gente vai atravessar, aqui é o rio Valeu coisa, tô ligado aqui ó, farol de milha, farol principal Vamos atravessar a pontezinha aqui agora, escuta o barulho aí Vamos atravessando aqui agora A pontezinha é alta, viu? Os outros meninos chegaram ali agora, a gente teve que voltar pra pegar um negócio que caiu ali na porteira E encostar o carro aqui, fazer uma resenha massa Ali os meninos ali ó E aí? Vamos gravar a resenha, tá ali ó Fabiano e o outro convidado daquele ali ó, manda volta E aí mano volta? Manda um salve Também tá o repeto, ele tá aqui dentro do carro aqui Espera ele sair pra mostrar pra vocês, espera aí Tá ali ó, o repeto ali ó Acabou de chegar Gravar uma resenha massa aí pra vocês Deixa eu desligar aqui o farol de milha Tá ali ó Os meninos ali Vamos fazer uma pescaria e uma resenha Daqui a pouco eu volto com vocês, viu? Acabando de desembarcar aqui ó Acabando de desembarcar aqui, perto da ponte O rio ali é fundo E aí Bel? O Bel tá no naipe aí ó Grava uma resenhazinha massa Deixa eu ir nos meninos ali Mano volta aí pegada aí Arrumando as pitbulls ó Arrumando as varas aí ó E aí Nando? E aí pessoal Olha aí rapaz, o bicho aberto É pessoal, agora nosso amigo Fabrício vai fazer um fogo aqui Com a pedeneira dele Quatro É pessoal, nosso amigo Fabrício aqui conseguiu fazer o fogo Na pedeneira Super indica aí pra vocês aí Foguinho já feito, agora vamos botar o resto da lenha aqui A equipe ali tá preparando As pitbulls pra já já começar Voltamos já com vocês e valeu Olha, tem as pitbulls aqui já armadas já Pitbulls aqui ó Tem sete aqui Mais três aqui A turma tá aqui na resenha Chegou o berg aqui ó Berg aqui do monte Aí tá certo Esse é moral Olha, freco panda Filma que esse moço aqui que não bebe Qual dele Bebe não, bebe não É, tô na voz Tamo na resenha Já já mostra aqui A batata aqui ó Já tá no jeito O outro foguinho ali pra Assar a mistura já tá também Tem uma galinhazinha Preparada A batatinha tá no jeito aqui já Tá no jeitinho Mostrar aqui pra vocês agora Com uma galinhazinha Tá torrada Tem uma galinha Tem um caranguejo aqui já esperando E aí papai Tem uma galinhazinha aqui ó Preparada por Manoval Aqui tá boa, viu? Quem tá boa é ela de verdade Tem mais aqui Tem mais umas coisas ali na caixa E é isso aí né manhã Então, vamos beber Vamos pra pescaria Pra resenha Quero mandar um alô aqui No meio do vídeo O inscrito do canal aqui ó Deixa eu desligar aqui Aqui ó Eduardo Estrutura Eduardo Estrutura E o cara que Me fornece os LEDs pro carro aí ó Johnny LEDs Isso é moral Eu de Natal Tomar aqui o primeiro aqui Deixa eu ajeitar aqui Pera aí Tomar aqui ó Um caranguejozinho Aqui é o tira Olha Eu sou o panda Essa aqui é a minha primeira dose Com o menino Tô aqui na pesca Aqui na resenha Tô aqui na ponte Então na batalha aqui agora Pegaram o camarãozinho aí Sai no camarão Desliguei Desliguei A tua Sai no camarão A bolsa é branca Tá refletindo muito aqui Mas já já eu mostro pra vocês Abre aí Sai no camarãozinho Começou A gente chegou aqui Tinha dois colegas aqui Da cidade da gente Tava pescando aqui Tava saindo embora E aí Manda um salve aí pro canal aí Um caiu aqui Eu acho que pegou Viu na gravação Só corre Só corre Açou Olha Camarãozinho Verdadeiro aqui Viu Só o garotinho aqui Verdadeiro Viu Olha Primeiro de luxo Mas bebe, bebe Olha A mano volta Acabou de chegar aqui Uma tarrafada aqui Sai um bom Um bom de barra aqui Um bom de barra Eu vejo que esse cara Tô cascadão Pera aí Desliga aí Desliga aí Desliga aí Corre aí Passa o nosso Vixe Bende É traíra Vem de bastela aí Faz o que Esse mod foi aqui Mesudeu Essa aí Uma trairinha aqui Pequeninha Camarãozinho Pega a traíra Verdadeiro Deixa eu ver se eu consigo Pegar essa traíra Tá morta já? Olha Bota fé Pegado por ele aqui Mano volta Na tarrafa Na tarrafa Aí tá certo Olha Trairinha aqui Olha o pituzão aí Aí tem pressão Essa pescariazinha Vai render Viu Olha São exatamente 10 horas E 30 minutos Tamo aqui Na resenha Aqui Os meninos Desceram ali Pra dar uma Estarrafada Ficou a turma Aqui Perto do carro E Vim gravar Esse vídeo Aqui pra vocês Já já Ele chega Eu mostro Que foi pego Aqui Por enquanto Mas a noite Tá só começando Viu Vim aqui Agora O meu menino Tá aqui Tem poucos Mosquitos Tem só 400 kg De mosquitos Aqui Mostrar aqui Mostrar aqui Pega o bicho aí Nando Mostrar aqui Ó Cadê o bicho aí Tamo aqui Dentro Literalmente Não mata Aqui Mostra aqui Pra você Aqui O caminhozinho Um pouquinho Que dá Pra mostrar Ó Cadê vocês Cadê vocês Lama com força Olha Até amanhã Seu dia Olha Meio baldinho Já tá pego Filma não Meu baldinho Os meninos aqui Já estão enrolados Dentro do alôno Aqui A turma tá ali É a mascafuma Por causa Da Olha 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 o café Olha o café O café Já foi A pocheira cheia Já tá acabando E que horas são Pessoal São mais ou menos 1h15 da madruga Isso tudo é por vocês Vai tomar uma xicrinha De café Toma aí Uma xicrinha Aqui Só um pouquinho Café com mosquito E cadê nosso amigo Repete Tá por onde Repete mesmo Olha A gente tá aqui Na resenha aqui Tudo reunido Repete Repete Show Manda volta aqui É show Foguinho aí Olha a berga Berga tá bebo não Olha Não tô não Olha nada É o que Aí o O pão Com medo De De Assar O É verdade É verdade É O que você tem a dizer Pra esse povo Esse povo é um medo É um medo Entendeu Ele Aqui tem um Aqui tem um Moe aqui Tá um escorado No outro Aqui Gabriel tá sobrevivendo Ainda Resistindo Sono São exatamente Duas Dois e vinte Dois e vinte Dois e vinte Tá cedo Tá cedo demais Tá cedo demais Estamos na resenha Aqui prozeando Pra já já Itarrafiar mais Viu Show O que você tem a dizer Repete Análise é o seguinte Que o povo Tá com medo De pescar Um alô Pro seus patrão Pra francisquim E uma alô Pra Mas francisquim bebe Não E uma alô Pra Alã E o tiragosto E o meu Sebe É Dadinho goveia E o tiragosto Eu sou camarão Eu sou camarão Não há ióio Não há ióio Na brasa Canta aí Dado 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 Vai 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 Vamos já voltar Com mais resenha Pro seus meninos Vamos tarrafiar ali Agora de novo Pra ver se pega Mais uns ali Vai de novo Mostra a gente Fez a barraquinha aqui Ameaçou chover Mas o céu abriu De novo A gente fez a barraquinha Aqui no meio Dos carros Aqui ó Já tem mais Outro bocadinho Aqui já Deixa eu focar aqui Tá por cá Tá aqui Tá aqui 4 horas São exatamente 4 horas Da manhã O sol Nem se preparou Pra sair Tá com vergonha De sair o sol E a gente E a gente Tá aqui pegado E aí pessoal Isso aqui É uma aventura Que nós gostamos Eu e a equipe Aqui Tu somos Nosso amigo Repete Mano Valto Já apareceu Em alguns vídeos Aí vocês já sabem Já E essa é mais uma Da aventura Da gente Na beira do rio Pescando E amanhã Cê no dia Tchau Chama na bota Tchau e obrigado Tá o menino aqui Na resenha Saudável Uma brincadeirazinha Feliz Saudável Só não tem mosquito Né galera É só pra contrariar Só não tem mosquito Né turma Nada Aí a turma Tá aqui ó Na resenha Fabrício Tá aqui mesmo Alconho Que foi gravar Fabrício Sim Só lembrando É hoje não Que já tá amanhecendo O dia Do dia Quatro Né Mas No dia Que a gente Começou a gravação Foi no dia Três No sábado Ele tava Completando o ano Dezoito anos No rabo Bora São quatro horas da manhã Parabéns Pra você Nessa data Querida Muita felicidade Muitos mosquitos Na sua vida Aê Valeu Olha pra mim aqui Olha A botãozinha aqui Pra mim aqui Olha aqui Olha aqui Tá vermelho Nessa amostra Consegui abrir o zóio Olha A gente agora A galinha Tá terminando Já A gente já botou A linguiça aqui Pra dar uma defumadazinha Na brasa É choba É hora do zóio Só um minuto Hora do zóio Aqui Agora Quer começar Nando Manda um alôzão Pra equipe Diniz E segue a gente Curte nosso vídeo Nosso amigo Eric Da T4 Do açougue nordestino Nosso patrocinador De mistura Da parte De todas as vendas Do açougue Lá de Tabatinga Açougue nordestino Eric Quem quiser lá Nosso amigo David Também Que assiste nossos vídeos Que curte E muitas pessoas Que agora Estou sem memória Ecliano Nosso amigo Ecliano Moral Os dois Da lojas Audios Adriano E Pastel São fãs do canal Esses daí São top também Também tem um colega Da gente aqui Deixa eu virar Pra nós Um abraço Pra esse esposo Da gente Que liberou Nós pra essa aventura Que estão em casa Bem enroladinha A gente passando a noite Na beira do rio Elas estão lá Só no quentinho Com o ventilador Zambu Tem também Tem também Um alusão Pra um inscrito Da gente Que é Fã de verdade Esse daí Eu já sei Ele é lá De Rio do Meio Se eu não me engano Rio do Meio Misael Misael Viu Um alusão Pra minhas potências De São José Comercial Carvalho Meu amigo Francisquinho É Nosso parceiro Alan Luan E Pra demais aí Valeu Um abraço E tá aqui O Repeto também Manda um alusão Aí Repeto Repeto que faz parte Dessa empresa aí Comercial Carvalho Tá aqui também Viu Pra francisquinho Pai Jani Alô 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 Luan 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 Andrinha Andrinha Filha Andrinha Filha Ô Rezinha Boa Mandar um alô Pra alguém Mano Rote Obrigado Só agradece Papai Essa galera Aí é top Desculpe Se faltou Mandar um alô Mais alguém Aí É porque Agora A gente acabou Esquecendo Mas No próximo vídeo É só eu pedir aí Que a gente fala aí Eu acho que daqui a pouco É ir rolar um pouquinho Aqui ó Um palmo aqui Da fogueira Já vira mistura Já vira mistura Pra secar o leite Papai Mandar um forte abraço Aí também Pro nosso amigo Fabiano Lá de Nisa Floresta Na verdade Parnamirim Mas trabalha Nisa Floresta É Nosso amigo Fabiano É Quero mandar também Um forte abraço Aqui pra O locutor E mototaxi Play German Lá de Nisa Floresta Viu Ele que manda uns 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 Feedback Pra gente lá Dos vídeos E traduzindo Pessoal Um salve aí Pra geral Pros inscritos Pra quem não é inscrito Que assiste nosso vídeo Mesmo assim Não é inscrito Mas é um salve Do mesmo jeito Curta Comenta E compartilha aí Bastante aí Pra geral Pra todo mundo Por dedo sem pena Galera E por dedo É tum 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 E não tem não Ajuda a gente aí A chegar aos mil inscritos Pra gente trazer Mais resenha Pra vocês Sobrece tão cedo Mas não dá certo Essa aqui A gente vai pensar Mas quem sabe né Tem gravação assim Novamente Passando a noite E resenha Papai Não tô junto Se vocês Comentar bastante Aí nos vídeos E compartilhar A gente vai fazer Uma aventura massa Quando chegar aos mil inscritos Vai ter desafio De verdade O próximo desafio É se trancar No carro de panda Uma hora ali dentro Mas não tem mosquito não Um sarapó de mosquito Ali que o caba Pega de tarrafa Nem de É agora Tá de maior né Dezoito anos Melhor Curtimento De aniversário aí Foi quantos litros Eu de dezenove Eu vou me esconder Não me acho Não me procuro não Quatro litros De cana Caranguejo Ouro E pitú Quatro litros Pra passar a noite Enquanto isso Gabriel ainda tá aqui Tá pegado Tá dormindo não Esse menino é o de ouro Aí tem pressão Vem de novo Mas vem aí Mas não tá Os bêbados Tem vinhando Que a mamãe Falei de arrolar Aí reflete A mamãe Tá bom O dele Esse negócio Olha 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 Roupa escola Pensando em vaquejar Tô igual namorado Professor Que me deu boca Ai 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 Uma tarrafa Pra jogar Um jumento na sua Louca E você vai se arrombar Ai 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 Sinta louco Eita Duas dias abençoadas Dá até pegar aqui Na costela da galinha Aqui ó É Ela deve Vai repete De novo Olha Apareceu até outro litro De caranguejo Amanhã você deu O menino foi comprado No mercado E o dia tá clareando Aí ó Olha Já já eu mostro Já o O nascer do sol Aí Rapaz Repete É duro na queda Não dormi não E aí pessoal São exatamente Cinco horas Cinco horas da manhã Do domingo A linguiça aqui ó A linguiça Assando aqui Tem uma bolando No chão Bota aí É uma doce de cachaça Um pão de queijo Viu Viu Pão de queijo E o cafezinho Já Tá naquele jeito Viu Café no pilão Café no pilão Mentira Nesse café Escapação mentirosa Olha Um litrão Um litrão Uma cachaçinha que não pode faltar E repetão Tomando um Come logo esse pão É Pessoal O sol nascendo É sinal de Versão brasileira É Beto Richel Eita Obrigado O pingaiada boa E a resenha Viu Aqui é a resenha Olha Rapaz O sol Tá demorando Pra sair Olha Olha A lenha A lenha Tá te alento Rapaz O sol Não quer sair Não Já é Mais de 5 horas O sol Não quer sair A gente tá esperando sair Pra desarmar a barraca Aqui Não esquecer também A gente vai tirar A sujeira Aqui que a gente fez Limpar tudo Sacola Apagar o fogo Aqui Joga água Deixar tudo limpo Como a gente achou E arrochar E capar o gato Viu É isso aí Olha aí A expulsadeira Aqui O rato deu Aqui Olha o tamanho Já já Eu mostro pra você A maioria é assim Viu De tarrafa De pitbull Os filhotinhos Tem mais Tem mais Olha Tem mais Deixa eu medir aqui Pra vocês verem Olha Isso aqui não é sorte Pilato novo Os pilatinhos a gente solda Pra natureza Quando a gente vir Ele está grande A gente come ele Com cachaça Vai olha Eita Olha Nando Pera aí Cadê as patas dele Viu bota Viu Olha o outro aí Pera aí Eles são coiçados Por ser um negócio É pitbull É pitbull Aqui Faz tempo Faz tempo Que eu não vejo Um camarão desse Não é pitbull Tem mais ali Dentro do balde deles Galerinha Amanheceu o dia E a gente não parou Ainda não Viu A gente está aqui Pegado já São 5h20 já O sol não saiu ainda Porque está Fechado Rapadura é doce Mas não é mole não Está aqui A gente ainda pegado ainda Vamos continuar Agora dá pra ver o rio Aqui A gente foi pescando Até ali Aí desceu A pontezinha Que eu mostrei pra vocês No início do vídeo Desceu pra ali Foi até mais ou menos Naquele pé De pau ali Fazendo essa rota Aqui Até ali Pescando a noite Todinha Puxado Viu Mas é bom Resultadinho Já já eu mostro pra vocês Deixa eu ir lá No balde lá Os carros Estão ali ainda Na resenha E é isso aí pessoal São exatamente 6h de amanhã agora Está muito nublado O tempo aqui A gente está encerrando Mais um vídeo Mais uma resenha Mais uma pescaria Graças a Deus Graças ao meu bom Deus Nosso bom Deus É a pescaria que deu boa Graças a Deus Primeiramente Segundo Aquele rapaz ali Que passou a noite todinha Pegado na tarrafa E armou as pitboias Todinho E pegou esse tanto aqui Que eu vou mostrar pra vocês Aqui ó Cheio Cheio Olha A mãe de um pitô Tem vários Dessas assim Tem vários aqui Apanharia Tilápia Olha Olha Tilápia Traíra Olha Olha aí ó Pessoal Pra quem não conhece O famoso Camarão pitô Taquinho aqui ó Tá meio sujo aqui Deremo rodar um empate Pra vocês verem Pra quem conhece Só o pitô Dilito Esse daqui é o pitô Verdadeiro Que de onde vem o nome É caixa de pitô O tamanho da palma Da minha mão Pra ele É um camarão bonito Difícil de se pegar Que não é fácil De pegar ele Pra quem não conhece Tá aqui O famoso pitô E daqui a apanharia Ó Mano volte A noite todinha E as pitimboias Também Pegando ele Na tarrafa A gente Pastora As pitimboias E a pescaria Graças a Deus Deu boa Tem uma riada ali Gabriel tá aqui Dentro do carro Opa Deu sinal de vida ali Tá riado não E é isso aí A gente vai encerrando aqui Mais uma resenha Curte bastante Comenta Compartilha aí Pra ajudar a gente Que não foi fácil não Viu Foi uma noite De muito mosquito Resenha É pressão mesmo Mas é isso aí Sobrevivemos Mais um E fica com o vídeo aí Valeu Falou E fui A reunião aqui agora Pra ir embora E a resenha É Jô e obrigado Mamãe E aí Mamãe Chama na boda Olha Olha Deixa eu tomar uma Pra eu perder Tá filmando aí Eu vou tomar outra Que é pra eu perder Pra eu perder a graxa Vai Chama Chama na boda Eita Bom dia Pra você também Tá bom Tem que arritmirar Noi Oitido Versão brasileira É 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 Ele tá Sai Tá Tocando no copo Eita Fã Um brinde Um brinde No final da pesca Corró o dente Corró o dente Um brinde No final da pesca Roda Caralho Vamos Logo a mão E o Tira E o Tira é o que o Tira E o Tira é camarão Maria Tá rindo Tá fraco Peraí É arroz doce Arroz doce Vamos me dar Vamos me dar Vamos me dar Vamos me dar Tem mulher aqui Na coluna Riga meu Aqui Tá ligado Que aqui é selva É selva É faca na caveira Vai Passar a mão Na casa dele Tô vendo aquela idade Do rim Vai Nando Esses cabras Móli demais Vai Vai Nando Tintim Tintim Nando morgou Tintim 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 Eu tô me arrepiando aqui Desde que era que eu tomei a oração ali Bora Tintim Vai Primeiro é sua Manda pra dentro Olha Olha a pegada Olha a pegada Chega Não dá um E aí A noite Dez dias Ficou Bicho É Chega pra aguentar São Cara Calma Agora Adelante Gafoi E a minha Também Ô Vai Nando O que Bota Eu filmei não Olha aí Dá as pernas Do bicho aqui Vai 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 Frank